É Alda e Playboy Faz o sinal se dá amizade Faz o sinal se dá amizade A boca tá adoçada, mistura o doce com bap O pirulito na boca, essa mina é mal criada A pistola se cala, arrasa na cama, ela é dada Acesse o canal da Império do Som no Youtube E no sua música, pato com bap E curta o melhor do reggae Senta a nove e não para Senta a nove e não para Senta a nove e não para Ela joga de frente, ela dá uma sarrada Ela joga pra trás, ela dá uma quicada Ela joga pra frente, ela dá uma sarrada Ela joga pra trás, ela dá uma quicada Vai, 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 vai Senta a nove e não para 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 Cê tá novinho e não paro Cê tá novinho e não paro Cê tá novinho e não paro Só pelo beat já dá pra saber, né? JLK, beat autenticado A boca tá adoçada, mistura o doce com barco Com pirulito na boca, essa mina é mal criada A pistão sei que ela arrasa, na cama ela é tarada O motão fumando beck, na príncia tá catuado Vai, 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 vai Cê tá novinho e não paro 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 Ela joga de frente, ela dá uma sarrada Ela joga pra trás, ela dá uma picada Ela joga pra frente, ela dá uma sarrada Ela joga pra trás, ela dá uma picada Vai, 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 vai Senta a novinha e não paro Só pelo beat já dá pra saber né? Gênica, beat autenticado Sinta o peso, potência e a qualidade da império do céu Sinta o peso, potência e a qualidade da império do céu Sinta o peso, potência e a qualidade da império do céu Sinta o peso, potência e a qualidade da império do céu Sinta o peso, potência e a qualidade da império do céu Pra que você me ligar, escuta-me, eu como minha tia é bem Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Sou Gabriel do Boréu Me comeu a minha tia, como Gabriel do Boréu Duvida de nova É, o Piel escorroso Mas que, se a gente é vinte e coluna, de tudo só pra lá Eu pensei a de porcaria, ela quer namorar comigo Quando eu quero uma pepeca, eu não quero compromisso Mas tem medo, cabaço, olha o que ela tá dizendo Eu vou se perguntar, mas olha o que eu sei dizer Essa sessão de gravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Com o Gabriel, com a minha tia, que é isso? Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Sou Gabriel do Boréu Me comeu a minha tia, como Gabriel do Boréu Doubida de nova O Bial escorroso É que a lista da sentada Ela tira a brava, tem cara que solta Toma, por dentro é uma safada Tem jogando a raba, tem linda malvada Vem devagarinho, joga a pepeca na minha casa Cheleca, 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 cheleca Direcador de fazer a roca na minha Vou me dar de novo Engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Com o Gabriel, com a minha tia, que é isso? Toma, 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 toma na pepeca 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 Com o Gabriel do Boréu Me comeu a minha tia, como Gabriel do Boréu Se calvizo, oficia e a qualidade da império do som Decidinha, decidinha, decidinha De que quer, de que quer, olha e dá uma piscadinha Decidinha, decidinha De que quer, de que quer, olha e dá uma piscadinha Acesse o canal da Império do Som no Youtube E no suamusica.com E curta o melhor do reggae Império do Som E no suamusica.com 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 De que quer, de que quer, ó lhe dá uma piscadinha. Decidinha, decidinha, decidinha. De que quer, de que quer, ó lhe dá uma piscadinha.